Música Olhos que foram olhos, dois buracos agora fundos no ondular da poeira. Nem negros, nem azuis, nem opacos. Caveira. Nariz de linhas, correções audazes, de expressão aquilina e feiticeira. Onde os olfatos virginais falazes. Caveira, caveira. Boca de dentes límpidos e finos. Curva leve, original, ligeira. Que é feito de teus risos cristalinos? Caveira, caveira, caveira.